Como eu queria que você me desse bola Poxa crush, estou te idolatrando Suas fotos no Instagram Todas tô salvando Te vejo na rua, encaro, fico tímida Te dou um sorriso, vou seguir, mas não me liga Estou ficando louca e desesperada As minhas amigas te acham feio e sem graça Vou emprestar meus olhos pra todas elas terem O jeito que estou e tô louca, louca por você Estamos namorando e sem nem saber ainda Vai cair na realidade, mas super tarde fria Ficou me dedico, eu não quero Um beijo seu, mas tá tão difícil de você ser meu Poxa crush, quem não me nota Como eu queria que você me desse bola Poxa crush, estou te idolatrando Suas fotos no Instagram, todos estão loucando Sabe qual a diferença entre você e o cubo mágico? É que do cubo mágico eu desisto De você não